E aí, o que a gente veio fazer aqui? Eu fiquei sabendo que o Carrie arrumou uma mansão aqui. É mole? E onde foi que você ouviu falar do Carrie? Por aí na cidade. Os gritanúncios falam um monte de bosta dele. Ah, é? Tu nem tinha nascido. Uhum, a noite dos rapazes. Tá, e aí? Tu quer visitar o cara? É, eu acho que agora é uma boa hora. Então é pra eu encher o saco do Carrie? Criticar as cortinas dele? Sabe o que estão falando? Que ele tá deprimido e que tentou se matar. Peraí, você tá com medo dele se machucar mesmo? Vai saber. De qualquer forma, eu posso até dar umas dicas. Tá querendo ir lá pessoalmente? Querendo assumir o comando de novo? Isso. Até que foi de boa da última vez, né? Eu acho que mereço uma chance por bom comportamento. Que história é essa de tentar se matar? Uma babaquice. Não conseguiu nem fazer o bagulho direito. Tentou meter uma bala na cabeça no quarto dele. O guarda-costas tomou a arma que nem doce de criança. Pode ser história pra boi dormir. Pode, claro. Mas só quero ter certeza. Primeiro a Rogue, agora o Carrie. Quem vai ser a próxima pessoa da lista? Ninguém. E se eu for pensar bem direitinho, a minha lista de amigos e de quem ainda tá vivo é bem curtinha. É por isso que eu preciso falar com o Carrie. Tá, mas eu quero saber qual é o seu plano. Nada é idiota, prometo. Só quero saber como é que ele tá. E como você vai contar que é você? Ele pode tá com merda até o pescoço. Talvez seja melhor não mexer com ele agora. Vê, o Carrie sempre passou por um monte de merda. Por isso que, apesar de tudo, a gente se dá bem. Relaxa, eu vou pegar leve, fica de boa. Mas pra isso, a gente vai ter que entrar naquela casa. Tá, só me avisa quando você quiser tomar as redes. Tá, só me avisa quando você quiser. Tá, só me avisa quando você quiser. Caralho, parece catiço do avesso. Pelo menos deve ter sido caro. Porra, não é possível. Essa nojeira tem que ter um motivo, caralho. Aposto que ele fica aqui pensando, por que eu preciso dessa porra aí? Provavelmente a única necessidade desse apê. Beleza, essa eu deixo passar. Ai, Carrie, uma borboleta saindo do seu casulo de seda da samurai. Ah, até eu conheço essa. Babá-ovo. O que é isso? O que é isso? Um single antigo nosso. Eu nem sei por que o Carrie tem essa tralha. Se eu tivesse que escolher, com certeza seria essa. Puta coleção sinistra. Aí, agora eu tô impressionado. É, toquei algumas dessas aí na nossa época da samurai. Quantos ardinhos é uma dessas? Esquece, não cabe no nosso bolso. A queridinha do Carrie. O que é isso? O que é isso? Tá no banho? Sozinho, pelo jeito. O que é bom, acredite. Tá, deixa o resto comigo. Eu vou tirar ele de lá. Manda aquela bala da Mist pra dentro. Vambora. Tá. Nossa, assim é bem melhor. Então vamos ver o que dá pra tocar de verdade e o que é só pra expor. Te sentenced assim. Fala lá, cara. Tomei tudo. Fala, cara! Johnny... Johnny... Gary... Não... 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 O que é que você está fazendo? Vem... O que é que você está fazendo? É que antes de morrer... É um test... Você pode só tocar outra música para tu ver... Responde... Mandando sair das morais... E se encontro a vida... É o que eu dava certo... Como sem seno pelo caso... Caralho... De onde você se carrega? Porra... Peraí, peraí... Como assim? Suzureza... VIVA DE UMA CUTTA! Beleza... Eu não estava respirando... Já sei que... Pelo PELO CONTRARIO! PORROR! Eu super experimentei... Para fazer isso! Tô vendo que você mudou... É o maior peito... 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 E você? Caralho... Johnny... Nós não precisamos... É o maior peito... É o maior peito... É o maior peito... Por que você parece um... Cleptomaníaco da Afterlife? Essa é a ver... Tu ia curtir... E se foda, Johnny... Não explica porra nenhuma... Lugar maneiro... Você ainda não viu nada... Me mudei depois que o quarto álbum saiu... Pelo jeito vendeu muito bem... Vai pro caralho... Johnny... Nem começa... Com quem você fechou? Porra... Com a Arasaka! De manhã eu gravo no estúdio deles... E no fim do dia... O Yuri aparece... Pra gente cozinhar uma jantinha... Tá... E com quem você fechou? MSM Records... Mais um pilar da sociedade... Oh é... Bora sentar... Pra você me contar... Por onde andou nesse tempo... Tu mora aqui sozinho mesmo? Ah... Tem o meu cozinheiro Ariel... Que tá de folga... Ô Miguel... O que eu... Não interessa, John... Senta aí... E desembucha... Ih... Senta que lá vem a história... Eu espero que seja... Trágica... E triste... Pra caralho... Por todos esses anos... Porque se eu souber... Que tu ficou com os nômades... Vagando pelas estradas... Ou de boa... Relaxando em ordem... Só pra... Brotar aqui... E me infernizar do nada... Bom... Aí eu vou perder a linha nessa porra... Entendeu? Ah relaxa que tu vai curtir... Ah caralho... Lembra? Da vez que o Henry... Apareceu... Sóbrio... E careta? Aham... Daí ele tocou mal pra caralho... A Danny tava feliz... Nunca entendi o que a Danny viu naquele Zeruelo... Sei lá... Ela era esperta... Esperta demais pra companhia que ela escolheu... Oh... A Danny sempre curtiu idiota que não sabe nem se vestir direito... O Hank era perfeito... Sempre meio burro e chapado... Ela tinha que salvar o cara o tempo todo... Porque ela nunca me ajudou... Eu tinha que ter entrado na fila... Ué... Olha só pra eles agora... Aquela época foi a melhor... Tocar em vários buracos de rato... Brigar antes dos shows... Eu não sabia o que a gente queria tocar... E nunca recebi nenhum Edinho... A Nancy super controladora... O Henry cheirava droga e mijo... Eu sempre roubava suas calças... Época boa pra caralho, mano... O que tão falando da tua depressão? É verdade? Não... É puro marketing... E as tentativas de suicídio? Achou que meter uma bala na cabeça ia ajudar nas vendas? Não funcionou pra você... Ninguém lembra da Samurai... Agora tá aí se doendo... Porque eu consegui me virar sem você... Porra, eu não tenho nem o que falar... Tu ainda fala com a gangue? Só a Nancy... Ela mudou o nome pra Bez Isis... E trabalha no N54 News... Dá... Pra encontrar a Ben e o Henry, se quiser... Que tal... Juntar geral... Sei lá... Pra fazer um somzinho... Bess Isis? Caramba! A Nancy foi longe nessa... Apesar de eu só conseguir imaginar um stripper... Com um lance egípcio... Quer saber? Vacilo tu ter morrido... Tu seria uma boa pica pra ela... Como é que ela tá tocando a vida... Além de não seguir mais com a música? Tu pode perguntar pra ela... A Dany ainda deve estar no ramo... Ela tinha bastante talento... E pegada... É... Até lançou alguma coisa há pouco tempo... E se mudou pra North Oak... Mas você disse que não se falavam... Não foi ela que me contou... Acho que ela tá me evitando... Você costuma sair dessa casa? Não... O Henry deve ter morrido de cirrose... Nada... Eu saberia... A gente tem amigos em comum... É só eu dar uma ligada pra um pessoal... Pra achar ele... Tá querendo reunir a samurai? Sei lá... Podia... Rolar um show... Tocar em algum buraco escondido por aí... Sei lá... Preciso cuidar da minha reputação... Mas não vou ter que explicar o que aconteceu... Né não? Relaxa... A gente deixa passar... Nem tem graça... Biochips... Plano do mal da Arasaka... Pílula mágica... É só falar que você é minha peguete... Fechou... Tô dentro... Porra aí sim... Tá... Vou te mandar o número da Nancy... Vou atrás do Henry e da Dany... Hum... Se eu não aparecer... Se resolve com a V... Tá... E... Vocês se dão bem? Claro... A guria me ama... Imagino... Como eu... Johnny... Tá tudo bem? Não... Então você deve ser a V... É... O Johnny falou que isso podia acontecer... Se divertiram pelo menos? Isso aí é desaprovação por acaso? Tenta... Sentar um pouco... Descansa... Não esquenta com isso... Que porra de lance de show é esse? Tu ouviu isso? Uns lampejos... Quando o efeito passou... E aí... Tá afim de ver a Samurai ao vivo? Porque não vai rolar outra chance... E se isso acabar que nem rolou com uma Rogue? Dando merda... Não... É diferente... O Gary precisa desse show... Tá... E aí... Fala boa... Vou ligar pra Nancy... É isso aí, caralho... Legal! Nancy? Quer dizer... Bess? Bess Isis? Não... Aqui é o assistente mal pago e mal reconhecido... Steve... N54 News... Como posso ajudar? Quero falar com a Bess... Ela não tá agora... Tô ligando da casa do Carrie e a Eurodyne... Legal! Mas a Bess não tá aqui... Era pra ela ter voltado há uns dois dias... Foi pra Totentens pra dar uns tiros... Uma coisa com a Mal's Tron... Liga na semana que vem ou assiste o jornal... Se rolar alguma coisa, eu vou ser o primeiro a fazer a cobertura... Eu não sei não, hein Vy... Acho melhor a gente ir lá na Totentens...